Música Nessa semana lemos a Parashah Terumah. A Parashah Terumah é uma das muitas parashiotes da Torá que fala sobre o Mishkan. O Mishkan era um templo móvel que foi construído pelo povo judeu enquanto eles estavam no deserto. E isso é um grande milagre que uma construção física pode trazer a presença de Deus aqui para o mundo. Então a Parashah começa a descrever quando Deus está falando para Moshé Rabeinu quais são todos os detalhes construtivos do Mishkan. Tanto a parte estrutural para formar toda a estrutura do Mishkan, mas também a construção de todos os utensílios que eram usados no serviço para Deus. Então, por exemplo, tem o altar, existia também o Mishkan, era uma mesa onde ficavam pães, que era como se fossem oferendas para Deus. Tem o Arona Kodesh onde ficava guardada a Torá e um dos utensílios com certeza mais bonitos era a menorah. Era uma menorah feita inteirinha de ouro com muitos detalhes, com cálices, com flores. Então essa menorah tem um detalhe muito importante, ela tem que ser feita inteirinha de uma única peça de ouro. E essa peça de ouro vai sendo trabalhada para dar o formato dessa menorah. Essa menorah tem uma haste central e ela tem mais seis braços. No total, são sete velas que compõem a menorah. E isso era um trabalho muito difícil. Então Deus começou a explicar para Moshe Rabbeino como que ele vai construir essa menorah. E eram tantos detalhes e fazer tudo isso de uma única peça de ouro. Era um trabalho tão difícil que Moshe não conseguia entender. Então Moshe falou, Deus, eu não consigo entender como que eu vou executar essa menorah. Então Deus fez aparecer para ele uma menorah em fogo como um modelo de como vai ficar essa menorah. E mesmo assim para Moshe estava muito difícil. Até que uma hora Deus virou para Moshe e falou, pega o ouro, joga esse ouro no fogo e a menorah saiu pronta. Então foi mais um dos grandes milagres que aconteceram com o povo judeu no deserto. Que essa menorah, ela foi feita por Deus. Ela foi jogada no fogo e ela já saiu na forma que ela tinha que ter. A grande pergunta que os nossos sábios fazem em relação a esse ensinamento. Deus, ele sabe tudo. Se ele pediu para Moshe fazer a menorah, ele já sabia que Moshe não ia conseguir. Então se no final das contas foi Deus que fez pessoalmente essa menorah, porque mais ninguém conseguiria fazer, por que que num primeiro momento ele pediu para Moshe se ele sabia que era impossível? A resposta está numa interessante história. Teve uma vez uma menininha de oito anos, ela chegou em casa, ela escutou o pai e a mãe conversando. Ela viu que o pai estava chorando. Estavam falando sobre o irmãozinho dela. Ela tinha um irmãozinho pequenininho e ela escutou o pai falando para a mãe que ele tinha alguma doença na cabeça dele e que só um milagre podia salvar ele. Então essa menina, ela correu no quarto, ela abriu uma gaveta, ela tinha um monte de moedinhas que ela ia guardando. Ela começou a contar todas as moedas e ela viu que ela tinha no total 18 reais. Ela correu até a farmácia, o farmacêutico estava lá conversando com uma pessoa muito bem vestida, não deu nem atenção para ela e ela estava lá aguardando pacientemente. Quando chegou um momento que o farmacêutico olhou para ela, falou, pois não, posso te ajudar alguma coisa? A menininha virou para o farmacêutico e falou, por favor, eu quero comprar um milagre. Então o farmacêutico achou que era uma brincadeira, falou, olha, eu não tenho tempo para brincadeira. E a menininha falou, eu não estou brincando. O meu irmãozinho, ele está com algum problema na cabeça, escutei o meu pai falando e o meu pai falou que a única coisa que pode salvar meu irmãozinho é um milagre. E eu tenho 18 reais aqui, será que dá para comprar esse milagre? E aí o farmacêutico já não estava mais tão bravo, ele ficou sensibilizado com a menina, mas ele falou, desculpa, eu não vou poder te ajudar. Aquele homem bem vestido, que na verdade era o irmão do farmacêutico, ele chamou a menina, falou, quanto você falou que tem? A menina falou, 18 reais. Ele falou, olha, você não vai acreditar, que incrível, 18 reais é quanto custa um milagre. Me leva até tua casa e me deixa conversar com teus pais. Esse homem, na verdade, era um renomado neurocirurgião, ele operou aquela criança sem nenhum custo e Baruch Hashem conseguiu salvar a vida dele. O milagre custava 18 reais. A menina, ela fez tudo o que ela poderia fazer e aí o milagre aconteceu. A mesma coisa a gente vê na construção da menorá. Deus, ele pode fazer o milagre que ele quiser, ele poderia fazer o mishkan, descer do céu, pronto, mas não, ele pediu para o povo doar o material. Por que? Para o povo poder participar. A mesma coisa na construção da menorá. Deus já podia ter feito a menorá pronta, mas ele falou, Moshe, eu quero que você tente, eu quero que você faça a tua parte, eu quero que você se esforça para conseguir construir a menorá. No final das contas, você é o que vou construir, mas eu quero que você demonstre a tua vontade, que você faça a tua parte. Isso vale para tudo na vida. Deus poderia fazer qualquer coisa. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele poderia fazer o que ele quiser, mas muitas vezes Deus espera a nossa atitude. Deus espera a gente dar o primeiro passo, a gente demonstrar o quanto a gente quer, e aí sim ele vem fazer o grande milagre acontecer. Shabbat shalom. E aí E aí E aí E aí Tchau.